Ah, mano, vou admitir que eu tô um pouquinho decepcionado, viu? É sério, por causa de 30 segundos de cutscene, uma galera decidiu infernizar minha gameplay inteira porque eu tava deixando escapar algum robozinho ou outro. Por causa de 30 segundos, que eu poderia ter olhado no YouTube depois como eu olhei. Nossa senhora, mano. Nossa senhora, mano. Vou falar um negócio aqui, mano. Chate. O jogo é muito bom. A DLC é muito boa, tá? Adorei. Melhor que o jogo base. Mas eu vou falar um negócio aqui, viu? A Fênon de FNAF é complicada. A Fênon de FNAF é a segunda, se não a pior, que eu já presenciei em questão de lives. Eu já streamei todos os FNAFs. E eu não consigo lembrar de uma experiência tranquila, jogando jogo tranquilo, sem aparecer gente chamando de burro, que não sabe fazer as coisas, mandando fazer outra coisa, ficando brabo, porque eu não tô fazendo o que ele tá falando. Ah, ele não está fazendo o que eu estou mandando, vou sair da live, tá ligado? E isso não é só comigo, mano. Isso não é só comigo. É todo, todo streamer, mano. Todo streamer. Se você não pega um FNAF pra jogar na hora do lançamento, no lançamento mesmo, na hora, assim. Você tem que pegar na hora. Lançou, jogou. Se você não é o cara que vai jogar na hora do lançamento, já era. Já era. Porque é bizarro, porque nunca jogou o jogo, tá ligado? Não joga o jogo. Vê outras pessoas jogarem o jogo. E parece que depois vai de live em live, só pra tentar fazer a pessoa seguir do jeito que ela quer. Eu entendo que não é todo mundo que faz por maldade, tá? Tem gente que só quer ajudar. É criança, criança é assim mesmo, tá ligado? Criança tem aquele senso do desespero, de tipo, Nossa, ele precisa fazer do jeito certo! Se ele precisa fazer do jeito certo, senão ele vai estragar tudo. Se ele não fazia do jeito certo. Tem criança que é assim, eu entendo, eu entendo. Mas a maioria, eu sinto que é só pra mostrar que sabe, sabe? É só pra... Nossa, olha como eu sou conhecedor. Olha como eu sei o que tem que fazer. Você tá fazendo errado. Eu sei como se faz certo. E se você não fizer do jeito que eu quero, você tá sendo burro. E isso que é chato, tá ligado? E isso eu só vejo nessa FNAF, mano. Eu só vejo nessa FNAF. Não só de FNAF, mas de jogos de terror em geral, assim. Quando eu joguei o Amanda Dead Ventures também teve muito disso. Jogo com o segredo, assim, é sempre assim, tá ligado? Tipo assim, se tem alguém aí da FNAF, seja mais compreensivo. Os streamers, eles estão jogando o jogo pela primeira vez. Eles querem sentir como é. Não importa se vai pro caminho errado. Não importa se esquipou um secret. Não importa se perdeu o ponto mais importante do jogo inteiro. Esqueci de olhar pra janela. Que se eu olhasse, apareceria o William Afton vestido de roupa de bailarina. Tá tudo bem. O streamer só quer ter experiência de boas, tá ligado? Ele só quer seguir do jeito normal. Jogar o joguinho normal. Essa é a graça. Essa é a graça de fazer uma gameplay. A gente tá tentando criar um conteúdo maneiro. Tendo uma reação genuína. Se você vem e me fala passo a passo o que eu tenho que fazer. Ou se você fica falando o que vai acontecer. Não vai ser uma reação genuína, mano. Eu vou tá seguindo um tutorial. Aí é mais fácil ver um vídeo. Fica aí o conselho, tá ligado? Fica aí o conselho pra quem tá aí na primeira vez. Pra quem só assiste FNAF. Pra quem já é mais das antigas aqui do canal, já sabe disso. Mas fica aí um conselho genuíno, tá ligado? Eu sei que não é todo streamer que fala disso. Eu sei que vai ter muito streamer que vai dizer que não se importa. Muitos até podem não se importar de verdade. Mas a maioria se importa. A maioria se importa. E não se sente bem, tá ligado? Porque daí não dá pra olhar o chat. Não dá pra interagir. Porque tu olha pro chat e é só spoiler. Então fica aí o conselhinho aí. Pra as próximas vezes. Pra todo mundo aí.